Aqui é uma furadeira frezadora, é uma máquina mais leve, trabalho mais leve, uma frezadora pesadona e ela é muito gostosa de trabalhar, bem levinha, trabalha bem. Então tenho aqui a mesa dela, de curso, 400 de curso, no longitudinal aqui, uns 220, 230, nessa distância aqui. Sobre a mesa, sobre a mesa aqui, o tamanho da mesa, ela tem 48, 480 milímetros por 150 milímetros. Aqui, na altura do Z, ela tem 750 de altura. Aqui tem 200, ela tem 500 de vão livre aqui. É bem interessante. Ela possui motor spindle, motor brushless, já é uma máquina com uma certa tecnologia. Aqui, onde você retira para trocar a fixação, ela usa a Conimorse 3. Aqui você coloca, aqui você liga, start, e aqui você sobe a rotação, eletronicamente. Você pode também utilizar o Z daquilo aqui, o cabeçote subindo e descendo aqui, esse cabeçote inteiro, o cabeçote subindo e descendo aqui, ou você ainda pode utilizar, você faz o travamento e usa com precisão aqui, tá vendo? Repare essa roda, tá mexendo aqui, ó. Vai fazer o pesamento de precisão aqui. Utilizou, só soltar aqui. Ela também tem uma função muito importante, que é uma função de rosqueamento. O pesamento geralmente usa uma rotação um pouco mais baixo, né? Ela vai fazer rosca com umas 400, 500 RPM em rosca. Então, repare nesse botão aqui, ó. Então, vamos supor que está com macho, que está na função TAP colocado, então eu venho aqui, quando chegou, bateu na rosca, vou apertar que ela já reverteu, repara que ela reverte. Reverteu, agora vem de novo. Então, aqui ó, o botão está aqui no manipulo. Então, eu entro para fazer a roscaamento, começou a fazer a roscaamento, solta. Entrou roscaando, solta. Rosquei, solta. Então, o comando fica aqui na mão. Ela tem que dar stop para sair dessa função. Então, é uma máquina que é muito boa. Ela tem bastante função. Aqui tem um digital. Esse digital, para dar altura. Esse digital. O máquina está boa, está zerada. Em termos de peça de reposição, não é difícil de achar. Ela mesmo, a Manhold, está traseira desse modelo. Então, ele tem ainda um estoque. Essa não é da Manhold, mas é um modelo bem parecido deles, bem anal. Então, é uma máquina bem simples. E boa. Tem todas as funções que você fizer. Esse cabeçote gira. Você aperta aqui, tem um buraco. Você enfia a chave Allen, destrava o cabeçote gira a 90 graus. Leve para cá. Então, a marca é gostosa de trabalhar. Eu trabalhei um pouco com ela e gostei bastante dela. Bem leve. Olha, o cabeçote sobe e desce, olha. Aqui vem. Tudo trabalhando legal na máquina. Sem problema nenhum. Rotação máxima. Deixa eu ver aqui. Viu de ser desempenho. A marca é muito boa de trabalhar. É isso aí.